Vamos mudar de assunto agora, gente. Olha só, na semana passada, eu mostrei pra você que tá em casa, que o secretário de saúde de Aracatuba disse que a prioridade da prefeitura é manter o hospital da mulher em funcionamento. A unidade quase fechou as portas no ano passado por falta de dinheiro, você deve se lembrar desse caso. O problema, gente, é que essa afirmação trouxe ainda mais preocupação pros moradores da cidade. Sabe por quê? Tem várias unidades de saúde e também algumas UPAs, né, que são as unidades de pronto atendimento, que estão com obras atrasadas. E a gente já sabe, né, a saúde tem deixado a desejar bastante aqui na cidade. Quando Dário precisa de atendimento hospitalar com urgência, tem que percorrer cerca de 5 quilômetros para chegar ao pronto-socorro mais próximo. O que revolta é pensar que a unidade de pronto-atendimento no bairro que ele mora, na zona leste de Aracatuba, já deveria estar funcionando. Mas as obras estão atrasadas. A gente precisava de alguma coisa aqui perto da gente, né, o bairro inteiro necessita de alguma coisa assim. O prédio orçado em mais de 2 milhões de reais começou a ser construído em julho de 2012 e deveria ter sido entregue em 2014 para atender mais de 68 mil habitantes da localidade. A prefeitura chegou a dar novo prazo de entrega, mas pela segunda vez não foi cumprido. Esta outra UPA, no bairro Morada dos Nobres, na zona sul de Aracatuba, está até cheia de mato, sinal de abandono do poder público. A obra, orçada em mais de 3 milhões de reais, deveria ter ficado pronta em janeiro do ano passado. E o descaso com a saúde não para por aqui. Também tem unidades básicas de saúde na cidade na mesma situação das UPAs. Esta aqui, do bairro Dona Amélia, deveria ter sido entregue em março de 2013. Mas três anos depois, ela está assim, de portas fechadas para a população. Já a UBS do bairro Pedro Perri, região sul, deveria ter sido entregue em abril deste ano. Mas, para o descontentamento dos moradores, também não foi inaugurada. Está enrolado, agora nem vai, nem termina, e aí fica parado. E aí, se tivesse aqui já pronto, ficava melhor para mim e para os outros vizinhos. E pelo jeito, a população terá que ter ainda mais paciência. O secretário de saúde afirmou que vai priorizar investimento ao Hospital da Mulher de Aracatuba, que estava ameaçado de ser fechado e que, para inaugurar as UPAs, terá que dispor de recursos que a Prefeitura não tem. As UPAs, elas custam para nós, vão custar para nós 2 milhões de reais para inaugurar e 1 milhão de reais para custeio mensal cada uma, com contratação de 170 funcionários cada uma. A Secretaria de Saúde não dispõe de orçamento financeiro para essa inauguração, nesse momento. Ainda de acordo com o secretário, a UBS do bairro Dona Amélia tem novo prazo de inauguração. Ele também falou sobre a unidade de saúde do bairro Etenpe. A UBS Dona Amélia, nós já temos todos os móveis comprados, todos os equipamentos e todas as pessoas contratadas. Então, essa UBS não tem problema nenhum. Fazendo isso, a gente já tem condições de abrir ela e inaugurar. E a UBS lá do Jardim Etenpe, a gente tem também, hoje a UBS Etenpe, ela funciona dentro de um centro comunitário. Ela está sendo construída, está em fase final também de construção. Assim que a construtora entregar a obra para a gente, a gente pode fazer a transferência dessa UBS para o prédio novo e também não tem problema nenhum, que está tudo pronto, tudo contratado. O detalhe é o seguinte, se está tudo pronto, está tudo contratado, inaugura logo. Está me cheirando, não estou afirmando não, mas está me cheirando a ano eleitoral. O que acontece? Eles começam a segurar as inaugurações para o limite máximo que o prefeito pode fazer a inauguração por conta do período de propaganda. Por quê? Fica mais fresco na memória das pessoas. Então, eles utilizam esses recursos, essas artimanhas justamente para quê? Para lá fazer a inauguração, mostrar, olha, somos o salvador da pátria, resolvemos tudo aqui, né? Mas, enquanto isso, a população está esperando e está atrasada, está atrasada. E a situação é cada vez pior, cada vez pior. Se não bastasse isso, tem muita gente aqui reclamando do nosso WhatsApp, viu? Uma telespectadora não falou qual é o nome dela, mas está falando o seguinte, né? Se não bastassem aí os postos que não foram inaugurados, quem vai no posto de saúde do Jardim TV em Arasatuba, tem tempo que não encontra médico ginecologista, né? A telespectadora fala o seguinte, que está sofrendo bastante com isso, né? Porque tem mais de um ano que ela não faz o atendimento com um médico ginecologista e ela acha isso um descaso, afinal, as pessoas estão sofrendo bastante. Enfim, saúde pública é um caos, né? Não só Arasatuba, como em outras cidades da região. É um assunto que a gente sempre fica em cima, afinal, muita gente acaba utilizando os postos de saúde. Tem alguma situação ruim no seu bairro? Manda pra mim, ó. 18991453155 E fala o que está acontecendo aí na sua comunidade ou então na sua cidade.